Olá, gente! Tudo bem com vocês? Jóia! Nós estamos gravando esse vídeo dia 24 de dezembro Dia 24, né? Enquanto todo mundo no Brasil agora está lá Na ceia de Natal, nós estamos aqui Sem ter o que fazer Estou preparando a ceia Lá no Brasil? É que são seis horas Parece que são umas nove aqui já, né? Parece que é meia-noite Mas a gente já vai daqui a pouco dormir Porque aqui, na verdade, pra gente Agora, nossa nova rotina, né? Dia 24 é um dia comum Na verdade, daí as crianças vão dormir Daí a gente prepara aqui os presentes E o papai-não vem aqui à noite Deixa os presentes, entra pela chaminé Não sei Ele abre a porta, tem a chaminé E aí, ontem, nós saímos pra ver Umas luzes de Natal E eu queria mostrar pra vocês as luzes de Natal Que nós gravamos no meio do caminho Foi legal, né? Eu saí pra ver Nossa, muito diferente de onde morava A gente mora hoje num local Mais residencial, né? Então, quem escolhe morar num lugar assim Geralmente é família Então tem criança Tem mais, tipo, família com criança Ou os avós, de repente, que fazem E pras crianças quando chegarem Então, assim, primeira vez que a gente viu Mais, assim, uma coisa Uma luz de Natal Só que ao mesmo tempo Assim, é legal Mas ao mesmo tempo Eu acho que é uma coisa tão assim Como que eu vou dizer Assim É... Improvisada? Como que eu vou dizer assim? Tipo, eu acho que não é que nem no Brasil, digamos Entendeu? Tipo, no Brasil Quando você vai fazer uma decoração de Natal Aí é tudo chiquetoso Tudo cheio de, né? E aqui não Parece assim que cada ano As pessoas vão comprando luzes diferentes E vão jogando E vão... Não é verdade? É, isso que é espiritual Então, mas assim Eu acho bonitinho Eu acho uma graça Tem uma casa que a gente viu lá Meu Deus, né? 500 mil coisas Assim, nossa Tinha muita luz Muita luz Mas independente das luzinhas Assim, acho que dá uma Realmente a gente tá numa escuridão aqui, né? Vencemos a escuridão no dia 31 No dia 21 de dezembro, né? Sustício do inverno Sustício do inverno Agora o dia começa cada vez mais Ficar um pouquinho A noite começa a ficar mais curta, né? Porque 4 horas da tarde é noite Aqui já, noite E começa amanhecer tipo 7 e meia, né? 7 e meia Não, quase 8 horas É, 7 e meia começa Daí 8 horas ainda tá aquela cara Então... Ai, mas enfim Esse inverno tá sendo tranquilo, né, Paula? Assim, a gente tá... Sofrendo menos Sofrendo menos Felizmente, né? Espaço é tudo Esse ano de 2018 Realmente foi um ano de conquista Realmente foi um ano de... Assim... Não tenho o que reclamar de 2018 Acho que 2018 foi um ano muito legal, né, Paula? Eu acho que a gente fez com esse ano, né? É, a gente fez bastante coisa aí nos bastidores 2019 vai ser um ano também que eu tenho certeza absoluta Que vai vir só pra começar a colher, né? Os frutos que a gente tá plantando já faz tempo E é isso É isso Então, esse vídeo era pra mostrar um pouquinho as luzes de Natal E eu também queria... É... Sei lá Falar um pouquinho sobre o Natal, assim E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, eu acho que as luzes de Natal, na verdade, elas são, assim, eu acho que Estados Unidos, digamos, acho que é mais, assim, né, aquela coisa mais, aquela coisa, assim, acho que mais simples, mas ao mesmo tempo, essa simplicidade que eu acho muito linda, assim, sabe, nas luzinhas, assim, acho que é muito, muito legal. E é legal nessa época do ano, né? Porque, assim, eu acho que tem coisas que realmente são mais fortes em cada país, assim, por exemplo. Tudo bem, digamos, a luz, né, tipo, é uma coisa que também acho que talvez a tecnologia lá seja diferente, seja muito mais acessível, tem até serviço, de repente, de colocar luzes na casa, essas coisas assim, né? Outra coisa que eu queria falar a respeito do Natal era que, que nem eu tava vendo alguns vídeos de final de ano, né, as musiquinhas de Natal no Brasil, né, querendo ou não, assim, as crianças cantando, tudo, mas não sei, não são músicas, assim, que... Que... é, tem o Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, como que é no Brasil? Sino pequenino. Bate o sino, pequenino, sino de Belém, ou, né, músicas do tipo, então é Natal, o que você fez? Não são músicas que a gente saiba cantar, assim, no íntimo, né, e diferente disso, na verdade, eu vejo nas apresentações da escola dos meninos, né, eu vou colocar um trecho das crianças cantando. Música Sim, 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 que todos nós renunos. E qualquer um desmovido. Aqui é o Brasil, Brasil. Nós temos o país para que essa gente sejuk. O Brasil, Brasil, reset. O Brasil, 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 Brasil! Bem, com o Brasil, Brasil, Brasil. E você, você, e você, e eu. Então daí a gente vê Assim, como as crianças Cantam assim, da alma Ah, tão bonitinho Nossa, assim, são músicas assim como se fossem Como se... e eu acredito que eles Conheçam essas músicas já, né Principalmente as crianças que moram aqui, né Então eles cantam, mas eles cantam lá Berrando, assim, né Então... Parece filme, né A representação deles, né Nossa, foi assim, fantástico Ver eles cantando e dançando e fazendo A coreografia deles, assim Mas assim, músicas que Cantam alto, né Celebrate, celebrate, celebrate São musiquinhas simples Mas que tem um... Assim, se você for traduzir pro português Acaba não ficando legal, então ela é Assim, ela é Ela é... ela é... Ela é inglesa, ela tipo assim É fácil pra cantar em inglês Não em português, não tem jeito, né Mas ao mesmo tempo é a mesma coisa Tipo, tá inato no ser humano Do brasileiro, digamos É pra dançar, é pra ser criativo Eles são... Nós somos, assim, pra isso, né Agora vai pedir pro inglês Às vezes criar Ser... Ter o jeitinho brasileiro No sentido de, né Conseguir fazer as coisas Já não é muito, né Assim, cada um no seu quadrado Não é verdade É, com certeza Bom, gente, é isso Então vou tentar editar Não sei se eu vou editar esse vídeo hoje Ou se vai amanhã Mas enfim, né Porque eu quero juntar as imagens Da rua, né Assim, do passeio que a gente fez Ontem à noite, né Com as crianças Pra ver aqui a vizinhança E... E assim É um Natal realmente Que nós estamos passando em casa Vai ser só nós mesmo Que vamos estar aqui amanhã Nosso dia de comemoração É no dia 25 Hoje é dia 24 Dia 25 Não estamos fazendo, né Nada Mas de qualquer forma Quero desejar o feliz aniversário Pra Jesus Cristo Afinal de contas Ele que é o dono da festa É... Um Feliz Natal pra todo mundo Espero que vocês tenham sobrevivido Ao Natal Era pós-Bolsonaro Não é mesmo? Sim Porque deve ter sido difícil, né Deve ter sido fácil, né Vamos celebrar Bom, enfim Não vamos entrar no mérito Toda aquela questão Senão a gente vai Ter 100 menos inscritos Até o final do ano Então é isso, gente Um Feliz Natal E a gente se vê nos próximos vídeos Que tem muito vídeo ainda Pra terminar 2018, né Ah, sim Beijo, beijo, beijo E... Tchau Me conta o que você comeu na ceia De gostoso E aí Teve a piada É pavê ou pra comer? Beijo, beijo, beijo E... Tchau Tchau